Devido a demanda e a dificuldade em contatar o Serviço Geral da Polícia Militar pelo 1-9-0, a PM decidiu ampliar a rede de atendimento em Picos. Além das ligações, o número também funciona como WhatsApp e pode ser utilizado pelos cidadãos de Picos e das demais regiões. A Polícia Militar informa a população da cidade de Picos e região que está com um telefone alternativo ao número 1-9-0 como forma de melhorar a prestação do serviço e atender melhor o cidadão. O número é 999246650, que também funciona como WhatsApp. A PM ainda pode ser acionada por outras redes sociais como Facebook e Instagram. A nova forma de comunicação garante sigilo de quem precisar utilizar o serviço. Ressaltamos ainda que estamos com nossas redes sociais, Facebook e Instagram como canais de comunicação com o cidadão para receber denúncias garantindo o sigilo da informação no endereço www.pmpicospolíciamilitar.com.br